Paisinho, desculpa te chamar assim, mas é que cê é bem grandão, eu adquiri mim pequenininho Dentro do meu coração, Paisinho, quem foi que fez você crescer, esqueceu de te dizer Que maior que você é o sentimento que eu trago em mim então E o coração faz tum 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 papá, pai, tum 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 papá, pai, tum 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 papai E o coração faz tum 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 papá, pai, tum 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 papá, pai, tum 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 papai Paisinho, desculpa te chamar assim, mas é que cê é bem grandão, eu te queria mim pequenininho dentro do meu coração Paisinho, quem foi que fez você crescer, esqueceu de te dizer Que maior que você é o sentimento que eu trago em mim então E o coração faz tum 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 papá, pai, tum 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 papá, pai, tum 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 papai E o coração faz tum tum papá, pai, tum 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 papá, pai, tum 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 papá E o coração faz tu-tu-tu-tu-papá pai E o coração faz tu-tu-tu-tu-papá pai Paizinho